Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, o programa com as principais notícias da semana compilado. Se você é um cara preguiçoso, não gosta de ficar lendo noticiário, apesar que é quase difícil uma pessoa que tem ações não estar lendo noticiário no meio dessa hemorragia que a gente está sofrendo, se você é uma dessas pessoas que não gosta tanto de ler notícias durante a semana, você pode ficar aqui sábado, sábado você vem aqui nesse canal, nesse distinto canal e você vai ver as principais notícias da semana compiladas de forma sucinta, então você vai ver os resultados trimestrais e tudo mais, então se você gosta desse tipo de conteúdo já se inscreve no canal, que aí agora eu vou começar. Então o Ibovespa fechou hoje com 97.996 pontos, caindo 4,14% apenas no dia de hoje, como se não fosse suficiente, ontem a gente já tinha caído, cara, a média de 5%, hemorragia aí, e hoje a gente caiu 4,44%, a gente fechou pela primeira vez em muito tempo abaixo dos 100 mil pontos, a gente já tinha chegado a baixar abaixo dos 100 mil pontos na semana retrasada ou passada, mas a gente não tinha chegado a fechar mercado, cara, e principalmente numa sexta-feira, significa que a gente vai ficar pelo menos 2 dias abaixo dos 100 mil pontos, mas é uma coisa que eu já tinha alertado vocês que poderia acontecer, porque eu falei, pode piorar muito antes de melhorar, um monte de gente ficou falando, ah, vamos gastar reserva de oportunidade logo, eu falei, galera, vamos com calma, porque a gente nunca sabe se está no topo de uma crise ou no fundo dela, então você nunca sabe, talvez agora seja o pior momento dessa crise e isso vai entrar para a história como uma piada, ou talvez agora a gente esteja só começando, talvez agora a gente vai começar a cair agora, então a gente nunca sabe, é importante você ter uma reserva de oportunidade, quando eu falo reserva de oportunidade, eu falei no outro vídeo, mas eu vou falar de novo, não estou falando de reserva de emergência, eu falo aquela reserva para aproveitar a hemorragia mesmo, para aproveitar essa queda que existe generalizada no mercado para você não se ferrar. Vamos para as notícias agora, já que a gente já falou sobre isso, vocês já sabem por que está caindo, eu não vou ficar falando milhões de vezes, mas foi porque teve 9 casos aí no Brasil e com isso a bolsa meio que despencou, é assim mesmo, a mesma vida é assim, a bolsa é um mercado de fofoca, a bolsa é uma grande fofoca interligada uma na outra, então é como se você chega em uma feira e ali tem alguém que grita, essa banca está vendendo banana podre, e aí todo mundo começa a gritar que a banca está vendendo banana podre, independente dela estar ou não, o preço vai abaixando, 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 e por fim a fofoca fica tão grande que abaixa o preço da feira inteira, tinha 15 vendedores de banana, mas uma só bananinha podre ali, coloca a feira inteira com o mesmo preço do vendedor de bananas podres, então é fofoca, o mercado de fofoca, vocês sabem como funciona, e a bolsa é um grande mercadão de fofoca. Mercados globais encerram a semana acentuando quedas, o movimento do câmbio na quinta-feira foi drástico, o dólar subiu 1,5% e fechou a 4,65 reais, o Ibovespa recuou 4,65%, a gente está falando do dia de ontem, e fechou a 102.233 pontos, então eu estou aqui resgatando para vocês as notícias da semana, para vocês entenderem como é que isso foi começando a acontecer. Em Xangai o índice SSE caiu 1,21%, em Tóquio o Nikkei recuou 2,72%, na Europa o alemão DAX está em queda por 3,52%, e o britânico FTSE recua 3%, e os contratos futuros do S&P 500, S&P 500, para a galera que gosta do inglês, recuaram 2,2%. O dia promete ser tenso, foi? A galera estava prometendo a levante como sempre acerta muito bem. Se você quiser inclusive receber essas notícias no dia que elas acontecem mesmo, na hora, você pode clicar no link aqui embaixo que eu vou mandar todas elas para o seu e-mail, você vai cadastrar ali e a gente vai mandar as notícias para você todos os dias no seu e-mail, você não vai precisar ficar vindo aqui e esperar o sábado, você vai receber no seu e-mail. Então o dia promete ser tenso e foi mesmo, os contratos futuros de Ibovespa abriram com queda de 3,7% a 98.562 pontos, rompendo aí os 100 mil pontos. Na época ali né, e o dólar aguarda mais definições, a semana se encerrará com fortes emoções, essa era a profecia de ontem e o que aconteceu, ela se concretizou. Então a Levante aí, que é uma casa de análise, que é parceira do canal que fez essas notícias, cara, eles acertaram pontuadamente o que ia acontecer. A Santos do Brasil divulgou aí o resultado do quarto trimestre de 2019. Eu tenho o Santos do Brasil, recomendei ela aí junto com a Levante, né, que eu não posso, não sou analista CNPI, recomendei ela aí como uma das principais ações para 2020, né, uma das principais small caps, uma das melhores e continua. Inclusive eu comprei hoje, mesmo com a queda eu aproveitei para comprar mais, encher o carrinho aí. Então o resultado do quarto trimestre de 2019 da Santos Brasil foi bom e veio em linha com as projeções em termos de receita líquida. Todo mundo esperava, para surpresa de ninguém. Então ela veio aí com um lucro líquido de 10,4 milhões de reais, impactado por um efeito não recorrente de 17,6 milhões de reais. Os destaques positivos foram aí o aumento de 47% no volume de contêineres cheios de importação e redução no volume de transbordo de 38% para 32%. O volume de contêineres aqui que eles falam, para quem não sabe, Santos do Brasil é a empresa que trabalha com contêineres de logística. Então eles importam ali pelo mar mesmo, tem um porto de Santos, por isso que chama Santos, né, começaram com isso aí, eles têm mais lugares, mas começou com isso e eles recebem contêineres com produtos e tudo mais. Então quando você viu uma recuperação econômica, apesar do coronavírus, o Brasil está ainda, ainda é considerado um índice de recuperação econômica. As pessoas vão comprar mais, tem que ter mais coisas chegando para elas comprarem e com isso aumenta aí a busca por contêineres para fazer importação. Então como a maioria das coisas que o brasileiro costuma comprar vem com pelo menos uma peça ou algum produto externo, principalmente China, Estados Unidos e vários outros países, até da Coreia a gente importa, Taiwan, esse tipo de produto, de logística, né, esse tipo de empresa especializada em logística, ela cresce muito quando a gente tem aí uma recuperação econômica. Agora vem o lado negativo. O que foi ruim nesse relatório aí que a Santos do Brasil colocou aí? Se você der uma olhada aqui, o EBITDA negativo foi de 0,2 milhões de reais no segmento de logística, uma coisa estranha, que foi explicado principalmente pelo aumento de custo de despesas sem que houvesse um crescimento na receita. Então ele começou a gastar mais, né, e aí diminuiu o EBITDA, porque ele teve um custo maior no segmento de logística dele, que explica esses aumentos de despesas aí. E aí não houve um crescimento na receita, mas houve um crescimento na despesa. Portanto, a Levante espera que tivesse um impacto neutro. Era para ter um impacto neutro se não fosse o coronavírus, tá? É uma coisa que ninguém imaginava. Então era para ter um impacto neutro nas ações, mas aí com essas quedas suscetivas por causa do coronavírus, não foi tão neutro assim. A IOSP divulgou os resultados dela aí do quarto trimestre. Então a MYPK3, que é uma empresa inclusive que o Thiago Línguer comprou, divulgou o resultado. E o resultado foi irregular, veio um pouco abaixo das expectativas do mercado em termos de receita líquida e margens operacionais e lucro líquido. A receita líquida totalizou 2,33 bilhões de reais em 2019, né? E em 2019 a receita líquida atingiu 10,01 bilhões, um aumento de 4,2% em relação a 2018. A geração de caixa medida pelo EBITDA atingiu 215 milhões no trimestre e 1,95 bilhões de reais em 2019. O lucro líquido somou 40 milhões no trimestre, totalizando 337 milhões no ano. E o que acontece? O que significa todos esses números? Significa que vai ter um impacto levemente negativo no curto prazo aí nas ações da IOSP. E essa é a perspectiva, porque esses números foram bem abaixo ali do que esperava pelo mercado, do que esperado pelo mercado. Mas como ela continua estável e apresentou esses números com queda bem devagar, vai ser um resultado levemente negativo. SINCIA mostra resultados. Então o resultado do quarto trimestre da SINCIA foi bom e veio em linha com as expectativas em termos de receita líquida. Mais abaixo do esperado em termos de lucro líquido. A SINCIAzinha anda naquele trabalhinho de sempre. A receita líquida totalizou aí 48,1 milhões, um crescimento de 21,2% em relação ao mesmo período de 2018. Em 2019 a receita líquida atingiu 175,1 milhões. Eles gostam desse tipo, né? Será que é pra dar 8? Um aumento de 23,3% em relação a 2018. As aquisições trouxeram 8,6 milhões de receita no trimestre e 24,7 milhões em 2019. Então é o seguinte, cara, quando eu explico pra vocês o porquê que eu tenho o SINCIA, que é uma das maiores empresas de software do Brasil, mas principalmente softwares ligados ao setor bancário, eu tô falando disso. Eles conseguem fazer aquisições, internalizar muito bem essas aquisições e fazer essas empresas se tornarem lucrativas num prazo aí que, cara, até hoje, ninguém do setor mostrou. Então eu gosto muito de SINCIA e tá em linha aqui com o que a Casa de Análise falou, que é, esperamos um impacto levemente positivo no preço das ações da SINCIA no curto prazo, pois a empresa deverá apresentar um forte crescimento da sua receita em 2020 e 2021, com a substituição da receita de implementação de software por receitas recorrentes do serviço futuro. O que que acontece? Depois que você implementa um serviço de software num banco, cara, não tem como trocar. E a SINCIA descobriu isso diferente da maioria das empresas. Ela, em vez de aumentar o número de clientes, ela compra uma empresa que tá implementada em algum lugar e melhora esse software. Por quê? Porque essa empresa não tem jeito de trocar isso aí, ela fica meio que na mão da empresa de software. Eu sou um pouco desse mercado e é por isso que eu sabia que fazia muito sentido ter SINCIA em carteira, por isso que eu coloquei ela na minha carteira. Porque quando você compra um software e aí você tá com ele instalado, você imagina o quanto você não gastaria pra desenvolver um software novo, trocar o sistema de todas as máquinas que estão em operação. Não existe. E a SINCIA descobriu isso e começou a comprar empresas que controlam softwares mais arcaicos e melhorar eles de um jeito que não vai ser o melhor do mundo, porque eles não investem muito nisso. Mas eles fazem essas aquisições e ficam com essas empresas meio que reféns ali dele. Não era isso que eu deveria falar, porque os clientes da SINCIA não vão ficar felizes, mas a realidade é essa. Então eu não vou falar da IRB porque caiu, o negócio do Warren Buffett porque eu fiz um vídeo dedicado a isso. Você clica aqui em cima se você quiser, uma notícia que tava aqui, mas não tem. E agora a Panvel anunciou o desdobramento de ações. A distribuidora de medicamentos de MED, dona das drogarias Panvel, anunciou na terça-feira, via fato relevante, uma proposta para o desdobramento de suas ações ordinárias e preferenciais. A votação vai ocorrer na Assembleia Geral Extraordinária, que vai acontecer no dia 20 de março. Tá chegando aí. A intenção é desdobrar de 30 para 1. Dessa forma, o valor da ação passaria a ser de 27 reais, enquanto as ações preferenciais passaria a ser negociadas a 21,33 reais, considerando o preço do fechamento de terça-feira. O que acontece é que esse desdobramento é positivo, porque aumenta a liquidez, cria um lote de ações mais barato de comprar, então o impacto deve ser positivo aí no curto prazo. O caso é que desdobramento não gera valor. Você precisa entender que é a mesma coisa que pegar uma nota de 10 reais e dividir em 10 notas de 1 real. Nem existe mais nota de 1 real. Será que eu tô ficando velho? É a mesma coisa que pegar uma nota de 10 reais e distribuir em duas notas de 5 reais. Só que o que acontece? Mudou o preço? Se você acha que muda, você me manda uma mensagem que eu vou ir trocar pra você, mas não muda. O fato é que não muda. O mesmo preço, a mesma ação, a mesma coisa. Só que quando diminui, tem uma coisa mais fácil. Quando você chega no mercado e vai dar uma nota de 100, às vezes o cara não tem troco. A mesma coisa acontece no mercado de ações, não com troco, mas com liquidez. Se você tem que comprar um lote de ação e uma ação custa 100 reais, um lote de 100 ações é 100 vezes 100. A mesma coisa acontece com o setor de ações. Se uma ação custa 1 real, um lote dela custa 100 reais. Então é mais líquido. Se você põe pra vender um lote, você vai vender com maior facilidade porque o preço é menor. Então isso acontece. Então a tendência é que quando isso aconteça, primeiro porque um grupo de pessoas que não sabem, os desinformados, eles acham que a ação ficou barata. Fala assim, a ação estava custando 233, agora custa 233, eu vou comprar. E aí a galera vai e compra. Então sempre tem um impactozinho negativo de desdobrar ações. De agrupar também, porque o povo acha que está crescendo. Resumindo, o povo compra por qualquer coisa que muda. Ser humano. Então agora, quero uma notícia meio louca. Existem estimativas de que o Selic pode chegar a 3% esse ano. Eu estava me recusando a falar isso em voz alta, mas não vai ter jeito. De fato, são estimativas concretas mesmo. O Banco Central, o BC, divulgou uma nota em que preparou o espírito dos investidores para os novos cortes na taxa Selic. Segundo a nota do BC, a definição de juros vai depender da situação dos surtos de coronavírus nas próximas duas semanas, período até a próxima reunião no Comitê de Política Monetária, chamado aí, comumente, de Copom. É isso que falam quando estão falando de Copom, estão falando do Comitê de Política Monetária. Eu não sei por que eles não usam esse nome aí como oficial. Copom é muito mais fácil. Marcada para os dias 17 e 18 de março, o comportamento do mercado tornou menos previsível. No entanto, apesar da incerteza, nessa quarta-feira os mercados começaram o dia em alta. É, mas eles não contaram que existia quinta e sexta, né? Animados, em parte pela alta dos juros e em parte pelo avanço do ex-presidente americano Joe Biden, na preferência dos eleitores do Partido Democrata, as notícias foram positivas para a bolsa e por isso, o que o mercado acha? Ah, que boa ideia cortar o juros a 3%. A galera está cortando juros como se a gente fosse país de primeiro mundo. Na hora que a galera começar a tirar dinheiro do Tesouro Direto e colocar em outros países, eles vão perceber que a gente não é. É uma questão aí que o pessoal vai ter que entender. A gente não é e existe um risco muito maior em investir no Brasil que em outros países. Raul, como é que funciona? Se eu tiver Tesouro Direto, então essa vai ser minha nova taxa? Não. Se você comprou títulos de Tesouro e existia esse corte na taxa de juros, você comprou o título a 2045, existe esse corte na taxa de juros, você vai ganhar dinheiro no curto prazo. Então, se você acha que isso aqui realmente vai acontecer, eu não vou dar minha opinião sobre isso, se você acha que isso realmente vai acontecer, você pode comprar um título de Tesouro Direto porque se isso acontecer, se o título for a 3%, você vai ganhar muito dinheiro porque o seu título vai ficar bem mais valorizado. Não é recomendação de compra porque eu não sou analista de MPI, mas vai acontecer se o juro cair. Mas eu não sei se vai cair. A MRV divulgou o resultado do quarto trimestre de 2019 abaixo em termos de receita líquida e de lucro líquido. Então, o principal destaque negativo aí foi o consumo de caixa de 34 milhões no trimestre explicado pelo descasamento entre produção 39,7 mil unidades e repassos para a caixa de 33,5 mil unidades. Pra quem não sabe, a MRV vive basicamente do programa Minha Casa Minha Vida ou de programas de financiamento populares. E aí, eles fizeram uma produção de 39,7 mil unidades e eles só conseguiram repassar para a Caixa Econômica Federal aí 33,5 mil unidades. Aí o mercado falou assim, ué, mas e aí? O que vocês vão fazer com esses outros que vocês construíram? E aí, óbvio, o resultado veio fraco e já era em parte esperado devido ao consumo de caixa. Dessa forma, esperamos um impacto levemente negativo aí no preço das ações no curto prazo. Vai ser levemente negativo porque todo mundo já sabia que isso ia rolar. Existiu uma desaceleração, mas o mercado de construção está acelerado. Se você anda aqui, São Paulo é uma boa referência para isso, você vai ver um monte de prédio em construção e quando você vê um monte de prédio em construção significa que o setor está aquecido e daí você pode esperar uma melhoria nas ações de todas as empresas que fazem parte dessa escala, tanto construindo quanto as empresas que vendem cerâmica e outras coisas. Tem várias empresas abertas na bolsa de acabamento e tudo mais que vão se beneficiar dessa expansão do setor. Óbvio que com o coroninha aí pode dar uma desacelerada, mas por hora é isso. Então a BRF mostrou um bom desempenho. A BRF divulgou nessa terça-feira antes da abertura do pregão os resultados referentes ao quarto trimestre de 2019. O resultado foi bom e veio acima das expectativas. A empresa registrou um lucro líquido no período de 9,3 bilhões com um crescimento de 12% no comparativo anual. O total no ano foi de 33,5 bilhões, 10% acima de 2018. O principal destaque foi o resultado operacional medido pelo EBITDA ajustado que alcançou 1,4 bilhões no quarto trimestre de 2019 e 5,3 bilhões ao longo do ano. Mesmo com a queda no volume e perda do market share agregado, a BRF conseguiu apresentar um resultado sólido e obter o seu primeiro resultado anual positivo em anos. Para quem não sabe, eles não tinham resultado anual positivo com lucro e tinha algum tempo. Então a BRF conseguiu. Aí, parabéns para a galera da carne. É um setor complexo, mas conseguiram. E aí, para quem não está sabendo, eu falei sobre isso, a CVC encontrou indícios de erros nos balanços anteriores, a Eneva anunciou uma possível fusão com a SGT, eu fiz vídeo só sobre isso, você pode olhar todos esses vídeos que eu vou falando aqui porque eu vou mostrar onde eu falei. e a bolsa reagiu a estímulos. Por hoje, é só, não tem mais nada para eu falar para vocês, já falei tudo o que eu queria e o que eu não queria também, porque eu já bebi uns gorói, então aproveitei para falar o que eu não queria também. Se você quiser, você pode clicar no primeiro link aqui embaixo que você recebe todas essas notícias por e-mail para você ler enquanto você toma o seu café da manhã e no final de semana você vê o resumão do que você perdeu. Mas é muito importante você ler, porque se você se mantém bem informado, a sua tendência de perder dinheiro é um pouco menor. Se você gosta de vídeo com pessoas falando coisas absurdas, você pode se inscrever nesse canal. O vídeo de hoje foi só, um beijão e até o próximo vídeo.